E assim manda dizer o Senhor, eu repreendo gastrite, refluxo, esse inchaço, este problema no teu estômago, tu não vai ter um câncer no teu estômago, você não vai, não vai perecer com câncer no teu estômago, eu vejo um grande livramento aparecendo irmãos, eu vejo o Senhor fazendo uma limpeza, te dando livramento de um câncer no teu estômago, tu vai notar que o mal estar vai sair, tu vai notar que esse arroto, esse refluxo, essa gastrite, esse mal estar, recalamanto que a sai, esse mal estar, esse inchaço, não vai mais estar aí dentro, O Senhor é aquele que não vai permitir que abram o seu abdômen e te operem, porque ele chega antes, glorificado seja o nome de Jesus, o Senhor não vai permitir que entre na sua vida esse tratamento oncológico, o Senhor te dá livramento, creia e receba, o lecamanto que a sai, no poderoso nome de Jesus, amém, amém e amém.